Olá, eu sou o Dalton do Consciencial.org Hoje eu vou trazer uma prática clássica, simples, que é excelente para melhorar o grau de lucidez, de percepção, tanto dentro do corpo, nas condições do dia a dia, da vida, quanto fora do corpo. E essa prática, ela também pode ajudar bastante aos médiums. Ela trabalha com os chakras da cabeça e pode otimizar alguns tipos de mediunidade. Então, vamos lá. Nós temos aqui na testa, quase entre os olhos, ligeiramente acima, o chakra frontal. No alto da cabeça, nós temos o chakra coronar. Então, nós vamos fazer o quê? Com o exercício da vontade forte, nós vamos nos concentrar sem tensões, sem preocupações. Nós vamos nos concentrar no chakra e emanar energias de um para o outro. E fazer um circuito fechado. Sai pelo frontal, o feixe de energia, dá a volta, penetra no chakra coronário, vai até as vândulas pituitária e pineal e sai novamente fazendo o circuito fechado. Para quem está fazendo a primeira vez, pode ser ligeiramente complicado imaginar isso. Mas você começa e vai de qualquer jeito, dando certo, dando errado, com a persistência, o processo de repetição vai ficando cada vez mais fácil. Precisa de imaginar alguma cor, alguma coisa a mais? Não, não se preocupe com isso. Você só se concentre e deseje, com um determinado grau da sua vontade, que saia uma energia pelo frontal e penetre no coronário. Outra coisa que você pode fazer, uma pequena variação, é ao contrário. É sair do coronário, entrar no frontal e fazer o círculo fechado no sentido contrário. Então, é isso pessoal. Eu sou o Dalton do Consciencial.org. Um abraço e muito obrigado.